Boa noite pra você e hoje é sexta-feira, né gente? Bom demais. Olha só, uma boa escola, esportes, curso de inglês são importantes para uma boa formação dos filhos? São sim, né? Mas a brincadeira também é fundamental. As manhãs ou tardes na praça, o esconde-esconde, o jogo da amarelinha, pesquisas confirmam que o hábito de brincar contribui e muito para o desenvolvimento das crianças na capacidade de interagir, cooperar, improvisar, lidar com as frustrações, entre outras coisas, né gente? Então, no programa de hoje, nós queremos saber qual é o espaço que a brincadeira ocupa hoje na vida de uma criança. E hoje é sexta-feira, hoje tem atração cultural, com a gente o músico e educador musical Marco Aor. Pode ir. Eu tô com uma música na cabeça, acho que já passo pra você É um gru de uma cola, um imposto, uma goma, um chiclete, que eu já não aguento moer Seu canto ela sai da minha cachola e faz uma bola na sua memória E vai por aí, trocando de gente, causando um estrago na nossa mente Eu tô com uma música na cabeça, acho que já passo pra você É um gru de uma cola, um imposto, uma goma, um chiclete, que eu já não aguento moer Seu canto ela sai da minha cachola e faz uma bola na sua memória E vai por aí, trocando de gente, causando um estrago na nossa mente Eu, eu canto essa música e te dou 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 O que é ser criança pra você? Pois é, gente, o que é ser criança hoje, né? Se você tem algo a dizer, eu só tenho um crack aqui no estúdio do Brasil, da Gerais Então, quer perguntar, quer comentar, é o que você quiser A música você já viu, que é uma delícia, né? Mas o Marco Aú tem muito mais pra falar, além de cantar, né? Então, os nossos contatos estão todos aí, 3269 e 9000 Lembrando que hoje, além da atração musical, hoje é dia de sexta Na sexta, tá a fim de ganhar a sexta do Café Três Corações A poderosa, a maravilhosa Apoio Cultural Através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura É só nesse programa, é só nesse horário E é só pelo telefone, 3269 e 9000 Liga, liga, quem sabe hoje é o seu dia de sorte Bom, nós temos também os nossos contatos pela internet O e-mail do programa tá aí O meu blog tá aí O twitter.com.br Cadê a turma do twitter? Fala aí pra gente Turma do facebook.com.br Brasil da Gerais Vai lá visitar a nossa página Se você ainda não curtiu Seja nosso amigo ou nossa amiga para sempre Olha só, eu vou começar, inclusive, com a participação de um... Ai, eu perdi aqui Não, eu não perdi De uma internauta, nossa amiga aqui Do Facebook Uma participação dela Que eu queria começar com a moça, né gente? Por favor É, eu sei disso Bom, eu vou, eu vou Não, foi, 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 foi Alessandra Ela diz o seguinte Roberta, nas escolas é uma briga Os pais reclamam muito que a criança só brinca Desconhece a pedagogia e não confia no profissional pedagogo Tomara que seu programa ajude e saiu de novo Ela dizendo o seguinte Saiu aqui de novo Ela dizendo que os pais reclamam que eles querem que as crianças pequenininhas Já tenham matéria Saiu e está entrando de novo Eu, daqui a pouquinho, eu falo mais O que você acha disso, Paola? O brincar é o fundamental da escola, né? Eles só vão aprender se eles começarem brincando, né? O conteúdo vem depois do brincar Eles começam a aprender Eles começam a aprender através do brincar Pois é, ela está dizendo o seguinte Que os pais, eles cobram, muitas vezes, os professores Formação científica para as crianças E conhecimento de disciplinas e tudo mais, né? Quer dizer Por que essa história está acontecendo? Tem que acontecer Porque eles têm que vivenciar Eles têm que ser... Não, eu estou falando dessa história dos pais, né? Dos pais, então Os pais que precisam, né? Os pais que precisam entender Que a pedagogia, ela perpassa pelo brincar Tem que acontecer o brincar Para depois a criança vivenciar todo o processo Para a aprendizagem acontecer Por que só na escola só brinca? Ela tem que brincar para ele aprender a viver Quanto menor a criança, mais ela precisa de ter momentos De socialização, de interação Para ele conseguir entender o processo dos adultos Dos adultos, né? Então ele tem que cada etapa O faz de conta na história, na verdade, na escola Não é o faz de conta É a gente inserir no faz de conta É a gente fazer parte do faz de conta Vamos brincar de médico? Vamos Ah, então eu vou ser a médica Você vai ser recepcionista Você vai ficar na sala de espera com a revista Vamos ter lá telefonista Vamos ter toda a aparelhagem Tem que ter todo o contexto A ambientação Para que ela comece a perceber Através do brincar E criar um conteúdo através disso Pode continuar Então o brincar é todo o processo Eu falo que o brincar é o educar É explorar o mundo, né? Professor Zé Alfredo Me conta Porque você é um dos autores Um dos organizadores de um livro Foi lançado há pouquíssimo tempo É o livro que é Infâncias na Metrópole Pela UFMG, não é isso? Antes de eu falar desse tema Eu poderia também Claro, com certeza Eu acho que essa pergunta é uma pergunta importante De um lado, porque evidentemente a gente quer uma riqueza de conhecimentos A escola é um lugar que a gente de fato escolheu para a partilha da cultura E a gente quer que todas as nossas crianças evidentemente se apropriem de uma riqueza cultural Mas também é uma pergunta que ela reflete esse conjunto de expectativas sociais que a gente deposita sobre as crianças E a fala da Paola é uma fala muito importante Até mesmo a gente pensar o que a gente entende por conhecimento A escola, ela valoriza demais aqueles conhecimentos que historicamente a gente entende por conhecimentos instrumentais Que bacana que desde cedo hoje a gente tem a criança vivendo experiências do letramento Vivendo conhecimentos da ciência Mas aí a gente esquece, por exemplo, os conhecimentos do corpo Os conhecimentos da arte O conhecimento do movimento Ou seja, perceber essa riqueza da construção da linguagem humana O conhecimento do relacionamento Então, por exemplo, eu sou um adulto de 48 anos Se você for olhar como que eu desenho Eu desenho muito parecido com uma criança de 7 ou 8 anos E aí eu não estou desvalorizando a criança Estou desvalorizando uma história minha que enquanto experiência estética Eu não me relacionei com o mundo O que me possibilitou é essa apropriação de conhecimento Então, assim, na verdade É a gente buscar uma escola que entenda uma riqueza de conhecimentos E entender que o brincar Ele por si só já é conhecimento A gente falou lá aqui no filme do Menino Maluquinho Tem uma cena muito bonita Onde o avô e a avó conversam com o outro e dizem assim Que pena, não é, meu velho? Que esses brinquedos e essas brincadeiras estão deixando de existir E aí ela fala assim A vovó Mas não preocupa, não Que sempre há de alguém que não vai deixar que essas coisas morram Mas por outro, a gente tem que se perguntar Quem é que não vai deixar que essas coisas morram? Porque a experiência de brincar é uma experiência de conhecimento Adultos e crianças, elas conhecem diferente Nós adultos conhecemos o mundo de uma forma organizada A criança, ela pensa com as mãos É esse o entendimento de brincar O entendimento de um conhecimento que ele precisa ser construído Experimentando Ou seja, como que eu provoco uma compreensão da criança A abstração, a imaginação Ela se constitui do tocar Talvez é isso que a gente precisa entender Um sentido mais amplo do brincar O brincar com a possibilidade de manipular o mundo Se o mundo é de um jeito, ele pode ser de outro E a criança nos dá muitas lições Então, por exemplo, numa pesquisa que eu fiz Eu acho bacana dizer isso Então, por exemplo, um brinquedo Que nós adultos chamamos ele de balanço E esse balanço é interessante Qual que é o movimento que o balanço faz? Pra frente e pra trás E aí eu pergunto pra criança Como é que chama esse brinquedo? E a criança fala assim Chama ônibus Como balanço, ela vai pra frente e pra trás Mas como ônibus Ela nos leva aonde a imaginação da gente quiser Então, essa é uma questão importante O brincar nesse sentido De possibilitar que a criança explore o mundo Pra que nós adultos, inclusive, a ajudamos a organizar Então, eu reconheço a importância da pergunta Agora, nós adultos não vamos ajudar a criança A organizar o mundo Se ela também não manipular Não desconstruir E ela também reconstruir Pois é, mas não, não Mas é porque o que a Alessandra fala é o seguinte Que a escola faz isso E que os pais é que não reconhecem Essa é a importância do brincar Acha assim Ah, o menino tá perdendo tempo Ele podia tá aprendendo Entende? É o conceito de aprendizagem É o que ela tá reforçando É justamente o processo de aprendizado É o ato de envolver-se corporalmente com o mundo É essa a lição E o brincar, ele vai tá ali No conhecimento da física Como que uma criança vai conhecer, por exemplo O que que é uma propulsão Se ela não experimentar, por exemplo O soprar balão O brincar com o balão Encher e soltar E depois viver com essa experiência do balão O que que é sair o ar desse balão E esse ar empurrar isso Ou seja, se ela não usufruir disso E não adianta eu dizer pra ela Ela precisa explorar Agora, evidentemente Eu acho que essa pergunta é importante Porque nós adultos Precisamos sim Saber aonde a gente também quer Chegar do ponto de vista do conhecimento Mas o conhecimento Ele faz curva O conhecimento ele não anda em linha reta Eu acho que esse é o entendimento do brincar Então acho que essa pergunta É justamente, vamos dizer assim É recolocar A gente tava falando aqui de cultura da criança Eu talvez não gosto muito desse termo Cultura da criança Mas perceber essa participação Da criança na produção da cultura Então é recuperar um lugar de escola Onde escola não é um lugar Onde a gente transmite o conhecimento da criança Mas a criança que se envolve No processo de produção do conhecimento Eu sei que isso que eu tô falando é muito bonito E que no cotidiano Isso é mais complexo Mas a gente tem que tocar na nossa escola A gente tem que tocar numa escola Que recupere o conhecimento Que recupere os processos de aprendizado E que não seja apenas um mecanismo De seleção social Pois é, mas é boa Porque a segunda vez você fala É escola, escola E a família? E os pais? E a casa? Em casa? Essa que é a questão Porque não há alinhamento A família não pensa da mesma forma Então a escola age de uma forma Trabalha o aprendizado de uma forma Trabalha o brincar como aprendizado Constrói o aprendizado E em casa o brincar não é aprendizado Não é o brincar pedagógico É o brincar por brincar É o brincar livre E aí a sensação que a gente tem É que falta um alinhamento O que a escola traça Não consegue falar a mesma língua das famílias Então a escola começa um trabalho E em casa não continua Pois é, você concorda com isso, Marco? Porque a hora que você falou assim Quem não deixa essas coisas morrer Eu pensei em você Eu pensei em Samy, né? Que se deu Não, o trabalho do Samy também é maravilhoso Daqui a pouquinho Quer dizer, muita gente conhece Mas pra quem não conhece, né Samy? Mas quer dizer Você é uma das pessoas que Com menos essa palavra Eu não gosto Mas é Você é uma pessoa que Provoca Provoca E não deixa Você tá nessa questão Da cultura infantil, né? Você disse que eu não gosto muito desse termo Mas é essa questão de Que a criança não perca o espaço da brincadeira Resgatar É Quando é que você resolveu isso na sua vida? Eu comecei a... Boa noite, né? Boa noite Eu comecei a... Fui convidado a trabalhar com criança Meio adolescente já E fazer um coro E o coro não deu certo Deu tudo errado Porque são crianças Bom, são crianças Independente da localização, né? Mas são crianças de baixa Renda e tal E eles não estão acostumados A ficarem num coro Porque tem certas regras Pra fazer o coro Tem que ficar juntos Tem que fazer silêncio Tem que cantar juntos E as propostas que eu fazia Eles faziam uma hora algazar Eu falei Ou eu entrego o trabalho Eu falo que não deu certo Ou eu faço uma proposta E eu fiz uma proposta Eu falei Eu quero começar com os pequenininhos E eles aceitaram E eu comecei Com os pequenos De dois anos A fazer um trabalho de música E eu descobri Que a melhor música Pra esses meninos Eram as cantigas de roda Ai... Então Eu não cheguei com um projeto Você foi descobrindo, né? Eu fui encantado Pela possibilidade De mostrar pros meninos A minha infância Porque eu A minha infância Foi na Na porta de casa Eu tinha uma praça inteira Pra... Quer dizer Eu tinha uma cidade inteira Pra... Pra... Pois é A questão é Hoje as cidades Tem a rua Eu lembro que a gente também Bom, eu sou muito mais velha que você Mas eu lembro A gente brincava De esconde-esconde Na rua Em plena avenida Cristóvão Colombo Eu lembro de... É pude, né? Sei lá Como é que era Pude Passa anel Aquelas coisas Era uma delícia Jogava bola na rua Hoje os meninos Por isso depois eu quero que você fale Sobre essa questão das infâncias Na metrópole, né? Que infâncias que são essa, né? Porque não dá pra falar De uma infância, né? São várias infâncias, né? Mas você Você que trabalha muito Com essa questão Do espaço lúdico, né? Pra criança É... Gente, também Eu acho o seguinte Essa coisa de brincadeira Espaço lúdico Tudo Eu acho que adulto Também precisa disso Não é só criança Sinceramente Eu adoro brincar Eu acho que é uma delícia Mas assim Como é que você vê Esse espaço hoje Nas cidades Nas grandes cidades Para as crianças? É... Não é uma cidade como Belo Horizonte, né? Mas grandes cidades brasileiras, né? O espaço público É um espaço realmente É... Visto como inadequado, né? Pra criança, né? É um espaço pouco Pouco Que recebe pouco investimento Do poder público Pois É... Digamos assim As classes Médias e altas Eles não usam Esses espaços Eles usam Outros espaços De lazer, né? Então os espaços públicos Espaços abertos Eles são Apropriados especialmente Pelos grupos populares, né? E recebem poucos investimentos São poucos valorizados Pelo poder público Ou seja Onde tem a classe alta E a classe média As praças são melhores Mas o povo não usa Aí quem usa Os lugares As praças Não são tão legais Assim? É isso? Não A gente pode pensar nisso também? Não Na verdade Por exemplo Se a gente pegar Alguns exemplos Em Belo Horizonte A Barragem Santa Lúcia O Parque JK Na verdade São parques Que recebem grupos Que estão Numa fronteira Ali, né? Mas nós Da classe média Classe média alta A gente Escolhe muitas vezes Ir pro condomínio Ir pro clube Ir pro clube privado Ir pra fora da cidade Nós temos outras opções De lazer Certo? Agora os grupos populares Eles são os que Têm aqueles espaços Como os principais espaços Tipo brincadeira, né? Espaços de lazer Pra eles, né? E são usados? Quer dizer, as crianças Estão usando de fato? A demanda é enorme Apesar, né? De toda a Percepção de inadequação, né? Que o espaço público A rua é vista Como inadequada Pra criança, né? Ela não é espaço De criança As crianças Que estão naquele espaço São marginalizadas, né? A criança de rua É vista como É vista como uma pessoa Uma criança Não deveria estar ali, né? As crianças As crianças Mesmo elas brincando As crianças na rua Não é um espaço Pra brincadeira Gente, que coisa No entanto No entanto É ali que se desenvolve Que transmitem Reproduzem as culturas De infância Apesar De As culturas Não só as culturas De infância Mas as culturas De uma forma geral Apesar de toda Essa inadequação Pois é Mas então Virou tudo Quer dizer O que fica disso Que você está dizendo? Ué Eu Nós A percepção É que nós Temos que investir Nos espaços públicos E que esses espaços Eles têm Apesar dessa inadequação Eles Eles atraem A todos Não é só Os grupos populares Você faz um bom espaço Com qualidade Com bom mobiliário Bom equipamento Bom 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 O que você tem as suas babás, enquanto as mães estão fazendo sua atividade física, as babás ficam com as crianças, isso é uma coisa recorrente, tá? A gente, a princípio, eu acho que as crianças não usam as praças e parques, mas de manhã cedo você pode olhar praticamente todos os parques. Mas as mais pequenininhas, né? E as crianças maiorzinhas. As crianças maiores, não. As crianças maiores são cada vez mais confinadas, elas vão da casa para a escola, da escola para a academia, para a escola de inglês, tudo motorizado, não circulam a pé pela cidade, né? Ao contrário dos moradores do morro, por exemplo, que moram perto da escola, circulam entre a casa escola a pé, tem muito mais autonomia, desenvolve essa autonomia muito mais na vivência, na experiência da cidade, experimentam a cidade muito mais do que os grupos de classe média, os moradores dos bairros de classe média alta, né? Que vão, que são, a gente poderia, nos extremos, né? Que é claro que não é, nada disso que eu estou falando, é toda classe média assim, Não, nós estamos generalizando, é isso, né? É, eles são, os de classe média alta são bastante confinados, ou seja, vão da casa para a escola, da escola para a academia, da academia para o inglês, de carro, não, na Barraça de Santa Luz isso é muito presente. Gente, apesar deles morarem um do lado do outro, eles não cruzam. Pois é, gente, essa coisa de não cruzar. Não conhecem, eles não conhecem os alunos. Nós temos que fazer intervalo, vamos terminar com a música? Vamos. Porque é o seguinte, depois nós vamos falar, quer dizer, qual é a consequência disso, né? Não cruzam nem os olhares. Né? Não cruzam nem os olhares. Nossa! Nós vamos falar mais disso no segundo bloco? Mas se você tem algo a dizer, manda para nós, nossos contatos estão todos aí, chamando atenção para o facebook.com, falar que nem ele, facebook.com.br, Brasil das Gerais. Estou lembrando essa música. Aí, ó, lembrando, aí eu vou falar em alto, bom som, a festa do café Três Corações é hoje, liga, 3269 e 9000, você vai amar, gente. Você pode buscar hoje aqui na portaria da emissora, ou amanhã, ou domingo, né? O dia que você quiser, sete dias, tá? A gente volta daqui a pouquinho, vamos terminar o bloco, o Marco Albu, cantando. Vamos cantar a música do Dodói. Tô. Ai, eu amo o meu Dodói, ele é tudo pra mim, só tenho olhos pra ele. Ai, toda vez que eu dou um pico, toda vez que eu dou um pico, eu ganho um novo Dodói. Ai, as vezes eu me corto, as vezes eu me ferro, as vezes eu me queimo, quando sai sangue. Ai, sim, é uma delícia, eu arranco a casca, eu fudo, eu faço tudo, não me enudo. Se tô sozinho, meu Dodói tá ali quietinho, bem calado, reservado, retraído, mudo. Quando a mãe chega, a dor de lata e a bocanha, eu conto tudo, monto a cena, eu quero a sua pena. Quando a mãe chega, a dor de lata e a bocanha, eu conto tudo, monto a cena, eu quero a sua pena. Ai, o Dodói é o meu amor, ele é o meu orgulho, ele é o meu amigo. Ai, eu amo o meu Dodói, se ele fosse pessoa, casaria comigo. Ai, as vezes eu me talho, as vezes eu me leso, as vezes me flagelo. Quando sai sangue, ai sim, é uma delícia, eu arranco a casca, eu fudo, eu faço tudo, não me enudo. Quando sai sangue, ai sim, é uma delícia, eu arranco a casca, eu fudo, eu faço tudo, não me enudo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto